Vou tomar aqui, né, meu café da manhã antes de ir pra escola E eu acordei bem cedo hoje, né, porque, bom, tem que acordar cedo, né, pra deixar tudo pronto E como eu moro sozinha, eu já arrumei a minha casa toda aqui Só que, bom, eu tô começando a ficar um pouco, assim, triste Porque eu não tenho, assim, um emprego, né, eu fui demitida do meu outro emprego Agora eu tô precisando de um emprego novo, mas eu tenho um dinheirinho pra me segurar, sabe Então, eu não sei o que eu vou fazer ainda Mas, bom, eu queria muito, sabe, ser, tipo assim, uma youtuber de games e tudo mais Só que é um pouco difícil, eu não tenho muitos equipamentos bons ainda pra começar Mas, às vezes, nem precisa de equipamentos tão bons, assim, né, a gente vai evoluindo com o tempo Ai, não sei, eu gostaria de ter, sabe, pessoas que me ajudassem nesse sonho Mas, bom, na escola eu não tenho tantos amigos, assim, então, eu não sei, sabe, se as pessoas gostariam Eu posso ver com as meninas da minha sala, né Às vezes eu sento com elas no intervalo, mas parece que elas não querem falar comigo muito Mas, bom, deixa eu ver Olha, tem um tempinho aqui pra eu jogar antes de ir pra escola, tem uns 20 minutinhos Então, eu acho que eu vou jogar um Roblox, né, porque eu amo Já vamos colocar aqui no Roblox e prontinho, Roblox Vou colocar minha conta e... Oh, meu Deus! As meninas da escola estão online! A Aline e a Sarah, elas estão jogando juntas Murder Eu vou perguntar se eu posso jogar, né, vou falar sim Eu acho que eu vou mandar pra Aline Oi, Aline, posso jogar com vocês? Ai, meu Deus, espero que sim, eu adoro Murder Amiga, amiga, cuidado aí que o Murder tá atrás de você Ai, meu Deus, e agora quem é xerife e precisa me salvando? Ai, tá vindo atrás de mim, socorro! Tá, oxi, peraí Ah, recebi uma notificação daquela menina da escola, Maria Luísa Pra jogar com a gente Murder Olha, eu vou até aqui, né, pra ela colocar Não vir aqui no Murder Porque você sabe, né, ela é muito chata Amiga, priva aí, sabe, o servidor pra ela não entrar Não quero ela jogando com a gente Que toda vez ela fica chorando depois Não deixa, priva aí, priva Tá bom, então, privei Então... Ai, meu Deus, cuidado, cuidado! Nossa, elas nem me responderam E também não tem como eu ver se ela leu a mensagem, né Porque no Roblox não mostra Mas eu tô vendo aqui que elas até saíram do jogo e estão offline Nossa, eu achei que elas queriam jogar comigo Tudo bem, então, acho que é melhor eu me arrumar e ir pra escola Às vezes elas não viram a mensagem e já saíram pra ir pra escola, né É, às vezes foi isso, né Às vezes elas não viram mesmo Então, quando chegar na escola, eu falo com elas Aí eu posso até falar que eu tô pensando em criar um canal pra mim no YouTube Então, eu acho que eu vou falar com elas Aline, se a Maria Luísa perguntar Porque a gente não respondeu ela no jogo Você fala que a gente já tava saindo pra ir pra escola e a gente não viu Por isso que a gente nem respondeu, tá? Só pra ela não ficar um pouco chateada Tá, melhor mesmo Olha, parece que ela tá vindo Cuidado Oi, tudo bem, menina Oi, Maria Luísa Oi, tudo bem Gente, eu vi que vocês estavam jogando Murder hoje, né Vocês não viram minha mensagem lá no Roblox? Ah, não É que a gente já tava saindo do jogo pra ir pra escola, sabe? É, eu não vi nada, infelizmente Ah, foi o que eu imaginei, meninas Mas a gente pode combinar de jogar hoje, né? E, gente, vocês não sabem Eu tô querendo criar um canal no YouTube, o Malu Games Ah, acho melhor não, Maria Luísa, sabe? Assim, tem muito canal que não dá certo E você pode ser um deles Então, acho melhor você não fazer nada E, bom, nem vai dar pra gente jogar mensagem Porque eu e a Sarah, a gente vai estar ocupadas Ah, tá Ah, mas vocês acham uma ideia ruim essa de virar YouTuber de games? Ah, eu acho que não dói nada Tanta gente que começa e não dá certo É Eu acho melhor você não perder seu tempo, não Melhor você fazer outra coisa mesmo, viu? Hum, tá, tá bom, meninas Mas eu acho que eu vou tentar Ah, vamos pra sala, tá melhor mesmo Ah, tenta aí, tchau Mas, gente, eu ia falar pra vocês irem comigo Lá na sorveteria também Ai, não sei, vou pensar Vamos pra sala, o professor tá aqui Ai, nossa, eu tentei falar do meu sonho pra elas Nem deixaram Tá, tudo bem, né Vamos pra sala Oi, professor, bom dia Olá, meninas, tudo bem? Bora começar aí mais uma aula super legal aqui E hoje nós vamos falar sobre games Quem gosta? Ai, todo mundo gosta, professor Eu gosto Então, ótimo, gente Vocês viram que os games estão explodindo aí E um dos jogos mais jogados, assim, do mundo Um dos, tá? Não é o mais, tá? É o Roblox Alguém gosta de Roblox aqui? Eu Eu gosto, professor Inclusive, eu tô pensando em criar um canal de games, professor E eu acho que de Roblox que eu vou fazer, sabe? É meu sonho O que você acha, professor? Ai, Maria Luíza Para de comentar isso com o professor Ah, o que tem? Ah Maria Luíza Eu acho legal, sinceramente Tipo assim É, ser youtuber, né? É bem legal Então você pode tentar também Né, meninas? É, é Talvez É, talvez Mas, professor, eu vou falar bem a verdade Eu acho que o canal dela vai flutar Como os outros Porque, assim Tem uns que até crescido, sabe? Mas é porque eles tiveram sorte Porque, assim Começar um canal é muito difícil Ah, mas, Aline Não é bem assim, né? É sempre bom tentar e nunca desistir Então, Maria Luíza Pode tentar esse canal, assim Quem sabe dá certo, né? Ah, é melhor não Amigas de verdade Ah, entendi Então, é Tá bom Então, pode ser Eu vou ver o que eu vou fazer Então, pra isso, gente Eu vou falar pra vocês fazerem aí, né? Uma redação dos jogos que vocês mais gostam E compartilham aqui entre vocês Aqui na sala, tá? Essa é a lição aqui do começo do ano Pra gente poder, né? Se ajeitando aí Conhecendo novos colegas, tá? E também pra vocês poderem se conhecer mais Que eu vejo que vocês não conversam muito com a Maria Luíza, né? Então, vamos conversar mais Mas tá Eu vou fazer aqui minha redação Ah, eu também vou fazer a minha aqui bem de boa Eu já até sei o jogo que eu vou colocar aqui O meu preferido é o Murder E o meu Spider Ai, eu já vou colocar aqui o meu também Pronto, meninas Eu já coloquei o de vocês Já colocaram? Sim Ai, eu tô terminando Aqui, pronto Vamos conversar sobre O meu favorito é o Spider também Ah, o Maria Luíza Não era o Tower? Ai, pelo amor de Deus Senão você quer me copiar Eu não quero te copiar É porque agora eu gosto do Spider Porque ele é super legal Eu tava jogando com outro amigo meu lá Só que ele já não tá jogando muito mais Roblox Ai, Aline Já que você gosta de jogar Spider A gente pode jogar juntos hoje, né? Mas é claro que não Você não, viu? Eu e a Sarah A gente vai estar ocupados Então quer dizer que eu não posso Hello Ah, tá E você, Sarah A gente quer jogar comigo Murder? Ai, hoje não vai dar Eu tenho compromisso, entendeu? Você não viu o que a Aline falou? É, com licença Professor, tá aqui Viu, curtinho Obrigado, meninas Tchauzinho Tchau Gente, eu me espero Vamos comer juntos em servalo Meninas Ai, meu Deus Ai, olha Vamos ficar até afastados Ó, vou pegar uma coisinha aqui Vamos pra aquela luz ali? Ai, vamos pra lá Vem, vem Vamos, vamos Meninas e meninas Espera aí Olha só Eu trouxe sanduíche natural aqui Com franguinho Cadê as meninas? Ué? Ah, elas estão ali Meninas Ai, meu Deus A gente não tem paz Viu? Onde a gente vai? Oi Oi, meninas Olha só Eu trouxe sanduíche com frango Vocês querem um pouco? Claro que não Olha, Sarah Cara, vamos ali rapidinho Tchau É, com licença Tchau Gente, espera por mim Que legal, gente Vocês gostam de sentar aqui também? Ô, Maria Luiza Você não tá vendo que a gente só quer sentar a sós? Mas eu também quero sentar com vocês aqui junto Não A gente não pode conversar? Claro que não Deixa ela falar, Aline Deixa ela falar Tá bom, então É, gente É, olha Eu tava pensando em fazer um dia da comilança lá na minha casa É, pode ser amanhã vocês topam ir comigo Vai ter muito salgadinho Vai ter muito salgadinho Muita coisa boa Ai, não Obrigada, viu? Mas assim Um dia no comilança Claro que não Ai, é verdade Eu ainda vou pra academia Não quero comer lança não, garota Mas infelizmente Eu tenho que sair Tchau, tchau, gente Onde você é? Eu tenho que ir Tchau Onde você foi hoje? É compromisso, assim, muito importante? É, bem importante, tá? Sim, gente Não chama a gente em lugar nenhum, tá? Você me vê online e não me chama Porque às vezes fica online sozinho Tchau É, tchau Tá bom, né? Bom, é um salário que não podem jogar hoje Porque vão fazer alguma coisa, né? Então é bom que eu já começo o meu canal no YouTube E, bom Eu acho que depois eu vou sair pra comprar um fone melhor Em alguma loja Acho que no shopping Eu vou no shopping Mas eu já tenho um fone, né? Mas eu preciso ver depois Mas enquanto isso eu vou lá gravar meu vídeo, né? E depois se elas estiverem online Eu posso até chamar elas pra gravar comigo Eu acho que meu primeiro vídeo no YouTube Vai ser de marretão Porque eu acho que todo mundo gosta E todo mundo vai achar legal Então já tô ansiosa Vou pegar meu fone aqui no meu cofre, né? Porque ele é super caro E, bom Já vou começar Fone colocado agora Bora lá, né? Vou colocar aqui no Roblox Aqui, pronto E prontinho E vamos lá Olá, galera Aqui é a Malu Games E hoje eu vou mostrar pra vocês A nova atualização aqui do Marretão Gente E hoje também eu estou vestida aqui, gente De um personagem Duvido vocês acertarem Qual é E bora começar Gente Olha A Feira da Marretão já nasceu Bora lá, gente Bora hackear Ai, amiga Ainda bem que a gente se livrou Daquela menina Maria Luísa Ai, sério Ela não queria parar De pegar o nosso pé Sério Do lugar que a gente ia Ela quer ficar também Ai, verdade, viu? Meu Deus A gente tem que dar um jeito De se livrar dessa menina Sempre falar que estamos ocupadas Mas, enfim, né? A gente tem que sempre despistar ela É Mas, assim, Sério Eu quero te mostrar um canal Que se chama Bibelude E Bibelude Games Olha É muito legal Verdade Nossa Esse canal é top demais Eu adoro assistir ela São muito engraçadas Também Mas, oxi O que é isso aqui? É Malu Games? Oh, deixa eu olhar direito Oxi Ué, só tem 10 visualizações Ai, tá flopado Mas, óbvio que não É da nossa amiga, né? Até parece que ela acabou De fazer o canal dela, né? Mesmo se quiser Vai dar ruim Com certeza É verdade Se for ela Também já tá dando ruim Ó Ah, 10 minutos 10 visualizações Ah, pelo amor de Deus, né? Ah, mas, enfim Vamos pra casa jogar? Vamos Eu já postei aqui meu vídeo, né? Já tenho uns 10 minutinhos Ainda tá com 10 visualizações Mas eu já consegui 10 inscritos Ou seja As 10 pessoas que viram meu canal, né? Meu vídeo Já se inscreveram também no meu canal Já curtiram e comentaram, né? Que isso ajuda muito Então Eu vou esperar um tempo aqui E também eu acho que Eu vou sair, né? Pra ver se as meninas estão em casa ou não Olha, parece que elas acabaram de chegar em casa Olha que legal Eu acho que Eu vou ver Vou ver se eu consigo jogar com elas agora também, né? Porque ia ser muito legal mesmo Então eu vou falar pra elas Eu vou tentar ligar pra elas aqui no chat Olha elas ali Elas estão online agora Ai, eu vou tentar ligar pra elas, né? Também aqui na carro Oi, gente, tudo bem? Ah, não Eu não acredito que a Maria Luisa conseguiu entrar no servidor de Brookhaven aqui Eu não acredito Sabe que eu tô jogando RP com a minha amiga? Ai, meu Deus Eu vou deixar ela falando sozinha Aline, Aline, responde Olha quem tá no nosso servidor Olha aí Meu Deus do céu Eu não tô acreditando Amiga, vamos pra outro servidor Não tem jeito Ai, corre Vamos pra outro Vai, vai, vai Que eu vou te seguir Nossa, mas elas saíram aqui Eu falei oi, gente No chat Elas nem viram Acho que elas devem ter visto mesmo, né? Mas, enfim, deixa pra lá Vou gravar meu próximo vídeo Ai, ai, cansei de jogar, né? Agora eu preciso jantar Vou chamar minha amiga Aline, né? Pra gente jantar em algum lugar Sei lá, vou ver com ela Aline Oi, amiga Tá tranquila Aham, vamos aqui em cima Tem alguma coisa pra fazer ou não, né? Ai, não Tá de boa Bom, o que tal a gente comer lá nos Los Punches, sabe? Já que a gente não tem nada pra fazer agora É, pode ser, então vamos Vamos lá Nossa, até que meu canal tá dando certo, né? Eu postei um vídeo hoje E tá com, assim, 3 mil visualizações E eu já tô com 3 mil inscritos também Meu Deus do céu Será que tá dando certo? Será que tá dando certo? Eu nem acredito Ai, o nosso não acredito Eu vou ter que comer em outro lugar hoje Pra comemorar, né? Olha as meninas ali, eu acho Meu Deus, peraí Meninas! Peraí! Meninas, meninas, meninas Ai, meu Deus, que foi Oi, gente Nossa, vocês Né, eu vi vocês lá no Brookhaven Acho que vocês não me viram e mudaram de Sever, né? É, a gente não viu porque a gente tava meio bugada E a gente foi pra Sever, entendeu? Ah, tá A internet tava horrível Ai, que pena, gente Mas e aí, onde vocês estão indo? Que eu vi que vocês estavam saindo Vocês vão comer em algum lugar? É Não É que a gente tem um compromisso ali, sabe? Depois a gente se fala, Maria Luísa Estamos muito ocupadas, sabe? É Tá bom, meninas Eu tô indo comer também em algum lugar Ah, tá bom Tchau, tchau Tchau Gente, mas se vocês quiserem Podem ir na minha casa depois Tchau Tchau Tá, né, tudo bem Bom, eu vou ir comer em algum lugar Eu não sei se eu como, sei lá Na padaria Ou nos Los Panchos, né Porque hoje tem promoção Então eu acho que eu vou lá mesmo Talvez, né Não sei Não tenho ideia ainda, mais ou menos Então bora para os Los Panchos Oxi O carro da Aline tá aqui Ué Acho que elas devem ter ido no The Brick, né Ah não Hoje é museu Então Elas vieram aqui comer E elas nem me avisaram Eu também falei que eu iria comer Elas estão me excluindo de tudo Eu tô tentando ser amiga delas Faz o maior tempão, sabe? Eu tô me esforçando E parece que elas não querem andar comigo de jeito nenhum Ah, oi meninas Ah, oi Vocês falaram que não ia vir comer? É que a gente decidiu no caminho, sabe? Maria e Luísa Já estamos terminando até É Que é precisão sair Eu também terminei A gente já vai, tá? Tchau É, meninas Deixa eu conversar com vocês um pouco Ai, fala Parece que vocês estão me excluindo Não Claro que não Longe disso É que a gente tem muita coisa pra fazer É, a gente trabalha no mesmo lugar, sabe? Assim, coisa trabalho, né? Ah, mas de noite? Sim Entendi É, meninas Eu gostaria só de falar pra vocês se inscreverem no meu canal É porque eu criei já, entendeu? Ah, não Mentira que você criou Eu criei Olha, Maria e Luísa Acho melhor você parar Porque com certeza Deu flop, tá? Olha, Sarah Vamos embora Porque eu não aguento ouvir essas coisas Olha só Eu tenho 3 mil inscritos O quê? Como assim? O quê? 10 mil inscritos Nossa, meu Deus, meninas Vocês podem se inscrever lá também Isso é verdade Acho que você tá hackeando o seu canal mesmo, viu? Você tá fazendo algum bug Ela tá comprando inscritos Ah, pelo amor de Deus Depois vê aí, Malu Games, tá? Tchau Tchau, tchau Tchau Vai embora Gente, essa menina aí Para de perturbar É verdade Mas com certeza Ela deve estar comprando Assim, inscritos, né? Mas vamos pra casa Vamos Bom, hoje é dia, né? De claro Já começar a gravar Porque o vídeo de ontem Deu certo Então já vou gravar um vídeo Pra hoje E nem tô acreditando Deixa eu ver quantos inscritos que tem, né? Porque hoje já amanheceu Meu Deus Eu tô com 150 mil inscritos E meu vídeo viralizou Ele tá, tipo, com 300 mil views, assim Tá todo mundo comentando Ai, meu Deus Meu Deus Eu sou índice de youtuber gamer, né? Certo? Eu não acredito nisso Eu não acredito Eu vou gravar agora Murder Claro Porque eu gravei primeiro o marretão E agora eu vou gravar Murder Ai, perfeito, perfeito Ai, meu Deus Bora lá começar a gravar Eu nem tô acreditando Bom, tô lavando aqui, né? Meu tapete Minha casa Tô ajeitando, né? Porque todo sábado Meu prima que vem, né? E, tipo, assim Ele é, tipo, meio que meu irmão Porque ele é muito legal E ele é criancinha Ele tem 11 anos Então, bom Prontinho Eu arrumei tudo E ele vende skate mesmo Prima! Oi! Oh, yes! Oi, Júlio Ai, olha o meu skate novo Que eu comprei Olha Tá bonitinho Ai, que legal Ô, prima Hoje você vai fazer Aquela sobremesa boa Você é a panqueca, né? Com chocolate Sim, eu amo Ai, prima Vamos lá comer Que eu tô com muita fome, tá? Eu já almocei Então eu já quero comer a sobremesa, tá? Tá bom, então Vou lá pegar Tá, eu vou assistir YouTube aqui, viu? Prima, você tem que ver um canal aqui, prima Ah, o que que é? Prima Ah, é verdade, prima Eu fiquei sabendo Que a Malu Games Ela mora aqui em Brookhaven Eu sou muito fã dela, prima Me ajuda O que você tá falando, Júlio? Como assim? Do que que eu tô falando, Aline? Você não tá vendo? Ela tá super famosa No mundo do Roblox A Malu Games Calma aí 100 mil inscritos? 150 mil 200 mil agora Ela tá muito famosa Meu Deus Não tô acreditando Ela postou vídeo de murder Faz aí minha panqueca Que eu preciso assistir Tá Meu Deus do céu Será que é a Malu Games mesmo? Será que é a Maria? Luísa? Ai meu Deus Eu vou chamar minha amiga pra cá Aline, que que foi? Que você tá me chamando que nem louca Que que tá acontecendo? Tá assustada Eu preciso te contar uma coisa Pera aí, tá, Júlio? Fica comendo aí Tô, tô Vem cá O que que foi? Sarah, você não acredita Eu acho que a Maria Luísa é Malu Games Ela tá com mais de 200 mil inscritos Do um dia pro outro E ela falou que ela criou o canal ontem Meu Tá com 400 mil agora Pera aí, garoto Deixa eu ver Deixa eu ver isso aqui Ah, eu pego meu tablet Me dá aqui, garoto Pelo amor Deixa eu ver isso aqui direitinho Ah E não é que é verdade? Meu Deus Gente Devolvi pra ele Meu Deus Não, 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 não Vocês conhecem a Maria? A gente Conhece Me leva agora na casa dela Oh, por favor Ela tá muito famosa De jeito nenhum A gente não vai lá É mesmo É verdade Olha, Júlio Acho melhor você ir embora Tá? Vou te levar até a porta Ai, tá Tá bom Você é muito chata, Aline Eu, hein Ai, Júlio Que criancinha, viu? Meu Deus Eu tô vendo Eu acho que é ela Eu acho que é ela Ela tava vindo numa motinha É ela mesmo O quê? Maria Luísa Meu Deus Eu sou muito seu fã Meu Deus do céu Eu não acredito Para aí Oi Tudo bem? Como assim? Malugames Oi, tudo bem? Menino, vai embora É, menino Olha Hoje eu acho melhor você ir Não Vou tirar uma foto com ela aqui Tira uma foto comigo Não Tira uma foto X Ai, eu sou muito seu fã Eu sou inscrito no seu canal Faz um dia Ah, é Porque eu criei meu canal ontem Obrigada, viu, Júlio Ai, de nada Eu sou muito seu fã Tchau, prima Você é loser Você é prima dele? Ah, eu sou prima dele, sim Olha, eu não li pra que ele disse Mas, sério Você tá com mais de 400 mil inscritos? Como assim? De um dia pro outro? É Ai, Maria Luísa Você tá comprando inscritos? Oi? Comprando? Claro que não Não, isso é errado Eu não faço esse tipo de coisa Acho que você também não tem dinheiro pra isso, né? Você tá usando um hack, alguma coisa? Claro que não Para fazer suas views? Olha, meninas Eu vou embora, tá? Já deu Tá bom Meu Deus, Aline Essa menina tá fazendo sucesso Sendo youtuber Eu não acredito que a flopada Deu certo Ai, que inveja Acho que a gente tem que ter amizade dela Eu acho que a gente tem que criar um canal também Ai, não, Sarah Eu acho que eu não tenho vontade A gente tem que ser amiga dela Ai, a gente faz vários vídeos com ela Ai, verdade, né? Ai, verdade, né? A gente ser uma amiga de uma youtuber famosa Ai, agora eu quero virar amiga dela Ai, eu também Um mês depois Meu Deus, eu não acredito Sério Olha só onde eu tô Olha só como que tá a minha casa Eu nem tô acreditando nisso Eu tô numa mansão agora E graças, né? Ao YouTube que me ajudou muito E claro, meus inscritos, né? Eu viralizei de uma forma muito incrível E bom Agora eu sou famosa, né? Agora eu apresento também Alguns tipos de games Até na TV Faço propagandas Então eu tô muito mais muito famosa Sério A melhor coisa que eu fiz Foi ter criado o meu canal, né? Por mais que aquelas garotas da minha sala Elas falarem que não Que não, que não, que não Mas eu segui os meus sonhos E eu não desisti E bom Acho que tá na hora agora De gravar mais um vídeo Então bora lá Ai, ai Acabei de ver um filme, né? Oxe O que é aquilo? Uma nova mansão? Meu Deus do céu Eu tenho que falar pra minha amiga Amiga, 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 amiga Sara O que que foi, Aline? Tá gritando Você não viu O que? Olha aquela mansão Pera aí E pera Quem tá morando ali? A casa da Maria Luiza sumiu Será que é dela? Ah, não Não é possível Vamos lá ver isso mesmo Vamos lá Vamos, vamos, vamos É, mas, ô Sara Tá vendo o que você fez? Pelo amor de Deus, viu? Eu? O que que eu fiz? Você fez sim Você ficou querendo excluir ela na escola E hoje tá aqui flopada Mas quem começou a excluir ela Foi você, Aline A culpa é sua Agora a gente não tem amizade dela, tá? Não, foi sua Foi sua, tá? É sua Vamos lá, vamos Não, é sua Ah, Aline É sua, tá? Não, é sua Vamos lá, agora Ai, vamos Então, gente Esse foi o meu vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo pra vocês Até o próximo vídeo E tchau Olha a Luísa Olha a Luísa Meu Deus, quem tá me atrapalhando Não acredita Nossa, como você tá chique Quem diria Olha o tamanho da sua pedida Aline 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 Tem como você Não fazer isso? Olha, gente O que vocês vieram fazer aqui na minha casa? Vocês literalmente Atrapalharam eu gravar meu vídeo Ah, desculpa que é assim Sabe? A gente quer muito ter a sua amizade agora Já que você tá no hype Que você é famosa E tá bem rica, né? A gente quer ser sua amiga Assim, a gente quer te chamar pra Ir no cinema Na sorveteria Vamos? Ah, vamos Não, de jeito nenhum Porque vocês duas me excluíram a minha vida inteira naquela escola Não queriam saber de mim Quando eu falei que eu iria ser youtuber Vocês, ó, viraram a cara E ainda falou que iria ser flopada, né? Agora, olha só A flopada aqui com mansão Tendo vários inscritos que me adoram Sabe? Que são meus amigos de verdade Agora, vocês duas que sempre me excluíram Não tem chance nenhuma de ser minhas amigas É sério, mas Por favor A gente quer muito ser sua amiga A gente é vizinha A gente é amiga de infância Por favor, Mariana Olha A gente podia ter se conhecido há muito tempo Mas não E eu lembro que muito bem Que a Aline jogou uma torta na minha cara Quando a gente se conheceu Então eu não quero também Mas foi brincadeira Olha, Sarah Foi tudo que passou, tá? Eu vou embora daqui É que eu passou Foi por favor Seja nossa amiga Mas, agora que eu percebi Eu não vou ser mais alguém de uma celebridade Vão embora, por favor Ai, meu Deus do céu Olha, depois de tudo que elas me fizeram Elas realmente iriam achar que eu ia ser amiga delas Negativo Mas, eu acho que eu vou viver melhor assim Sozinha, né? Quer dizer, sozinha não Tenho todos os meus inscritos E com certeza eu vou conseguir muita amizade sincera Daqui pra frente Eu acho, né? Mas, bom Eu tô muito feliz que eu consegui tudo isso E agora é hora de gravar mais vídeos E agora é hora de gravar mais vídeos